Cara, sabe o que a gente precisa? O quê? Fazer cocô! Fazer cocô! Voinha! Ô, voinha, que história é essa de cocô? Não, é... A Xolinha tá com prisão de vento. Eu preciso que vocês cuidem dela enquanto eu vou pra reunião dos condomínios. Vai, Gleice, vai lá, Gleice. Não, vai lá você. Não, não vai tu, Gleice. Vai, Gleice. Quem gosta de porco é tu, quem fede é tu, Gleice. Vai, Gleice. E se você é meu irmão e sabe cuidar de porco, cuide do porco lá também. Eu estou hoje indisponivelmente. Vai. Tome, meu filho. Você não quer eu fazer uma ajuda, senhor? Angelinha! Vocês têm algum remedinho pra ela? Eu tenho, voinha. Tenho, voinha. Tá aqui. Braguinha me deu isso aqui, voinha. Isso aqui é batata. É um laxante. Ela vai tomar, ó... Vai descer. Eu nem olho, ó. Porque se eu olhar, eu me caio todinho só em olhar. É forte, é forte. Então tá bom, tá bom. Pode botar na comida do Cholinha. Pode. Mas não bote muito não, viu? Que pode fazer mal. Pode fazer mal pra ela de jeito nenhum. É verdade. Vamos botar já já. Até mais. Vou deixar que a gente cuida. Vale, e agora como é que a gente vai fazer? Relaxa. Me dá aqui. Relaxa. A gente tem agora que trabalhar e cuidar do Furick tá porca? Calma, Gleice. Me dê aqui. Eu cuido dela. Me dê aqui. Ai, onde está minha estrelinha cadente? Estrelinha cadente? Eu? Só se for estrela caidente. Porque aqui, na fome que a gente passa na tua casa, caem os dentes tudinho com fome. Claro que não é você, né, mano? É da nossa estrela da sorte, a Cholinha, mano. A açãozinha aqui, inscreveu a gente no concurso dos 10 melhores pets dos ricaços. Onde é que ricaços usa garrafa pet? Ninguém mexe com isso, não. Mentira. Pet. É animal de estimação em inglês, Rony Clayson. É que nós vamos sair na revista como casal alegre e feliz para a High Society Paulistana. É, donos da porquinha mais cabulosa, né, mano? Eu faço o seguinte, faça bom proveito. Fique com ela. Oi? Pode ficar. A gente não faz questão, não. Ai, gente, a Cholinha tá horrível. Ela tá fedendo. O senhor do concurso vai chegar aqui, a gente precisa validar a inscrição dela e ela tem que ir no pet shop. Hã? Concurso? Uau! Pet shop? Pet shop? Quer que tem pet chocolate? Pode entregar pra gente aqui agora? Pois deixe com a gente que de pet shops a gente se entende. Vocês conhecem algum pet shop? A gente conhece. Conhece? Nós somos. Samos, Clayson? O melhor pet shop de Itaqueira. Itaqueira Pet Shop House. Aqui a gente trata o seu bicho e faz ele virar um animal. Botamos pra babá, damos de babá, damos até papá, até remédio. O remedinho? Está ali. Chegou a hora do remedinho dela. O remedinho. Nós cuidamos. Chegou aqui chorando que só. E me diz uma coisa, vocês cobram por isso? A gente cobra um valor simbólico, né? Um valorzinho de... um IPTU. Pronto. Pague o IPTU e tá tudo resolvido. Aí não dá isso. Aí não dá, mano. Não dá, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Como é que tu não tem dinheiro? Ele é rico esse teu marido aí? A Aramela quis dizer que não anda com dinheiro. Não foi, meu amor? Meus amores, quem já viu rico andar com dinheiro espécie? Ah, mano. Eu sou chique. Meninos, eu tive uma ideia. Tem qual ideia? Vocês cuidam da xolinha e se ela ficar bem cheirosa, bem bonita e a Aramela ganhar o concurso, aí ele paga vocês. Tá feito. Por mim dá o quê? Te peguei, otaro. Meu Deus do céu. Vamos trabalhar, rapaz. Te peguei, te peguei. Tava correndo da tua mão, é? Faça o que você quiser fazer. Eu tô jogando meu joguinho, deixa eu jogar meu joguinho. O que é isso aí? Tu vai desentupir o quê? É pra desentupir ela, que ela tomou um vidro de remédio. Até agora não aconteceu nada. Vamos ter que dar um jeito, né? Se vire. Boa sorte. Despause. Vamos jogar. Não vai me ajudar, não? Eu estou jogando, Clício. Vai me atrapalhar novamente? E aí, garotinhos? O que é isso aí? Tá vendendo boneco agora, é? Esses dois tão namorando, não tão? Tão. Esse daqui tá só olhando. Sim. Ou seja... Segurando vela. Tô vendendo vela, propaganda e roupa do negócio. E aí? Pelo jeito eu tô vendo pouquinho vela. Acabou, vendeu muito, foi? Eu tava lá gritando, ó vela, ó vela. Tem vela pra aniversário de vida, de morte, de velório, de despacho. Pra trazer o amor de volta, tem pra tudo. E aí? Olha a mulher meu. Essa vela é aquela vela que acende, é meu filho. E tu? Não, meu filho. Você tem que acender ela, que ela não sabe acender sozinha, não. Tu vai ignorando. O que é assim? Pergunta besteira, leva rastreira. O telefone. Sãozinha, sãozinha. Nossa irmã. É o quê, velha? Sim, Xolinha, já tá no ponto. Tudo no ponto, tudo preparada. O homem chegou? Tá chegando. Tá chegando lá. Ok, tamo indo pro Jardins, partiu. Jardins, partiu. Não cagou, vai sem cagar mesmo. Bora, 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 bora. E acorde que é concurso. Hora de jogar o dinheiro. Bora, leva aqui agora. Bora. Bora, Clêcio. Valeu meu Deus. Que foi, Clêcio? Valeu meu Deus. É o quê velho? Não tá mexendo não a porca, mano. O quê, velho? Não tá se mexendo, mano. Meu Deus, Clêcio. Jesus, será que eu dei laxante demais, por favor? Não, Clêcio. Pelo amor de Deus, Clêcio. Pera aí que eu tenho uma solução. Graças a Deus, meu Deus. Eu vim pra salvar a vida de vocês. Graças a Deus. Você é o cara, velho. Se não é ele aqui... Tá aqui a solução. Uma vela? Uma vela pro velório da porca. Essa porca morreu. Não, pelo amor de Deus, não. Não. Eu vou mais dela. Não, Clêcio. Eu vou mais dela. Não, pelo amor de Deus. Volta. Essa porca morreu, velho. Vai morrer também. Solinha, me perdoa pelas vezes que as pessoas me chamaram de filho de uma porca e eu fiquei com aquilo no peito achando que era coisa ruim, mas não. Oh, meu Deus. Eu vou ser filho da porca pro resto da minha vida. Volta. 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 De novo, pois. E agora, cara? E agora? A gente vai ter que contar pra voinha uma coisa dessa. Eu não vou suportar. Contar pra voinha, não, que eu não vou conseguir contar. Partiu o velório. Partiu. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ser sincero. Eu não sei como é que ela vai reagir, cara. Porque isso aqui é tudo pra ela. Pois é, né? Vamos ensaiar, cara? Ensaiar como? Eu faço a voinha, entendeu? E eu posso fazer o vadinho? Pode ser. Quanto? Eu sou o vadinho. Caíto faz ela saindo lá de dentro. Eu vou voltar de volta. Igual a voinha sai. Tá bom. Eu vou ter que dizer pra voinha. Se eu disser pra voinha, nós vamos estar tudo... Cagado! Voinha! Vóinha! 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 Disseram que a senhora gosta muito de bacon, né? Tô sabendo. Pode ser, meu filho. A boca morreu! Não! Não! O Nibu! Eu sei a Cholinha. Eu me sinto nua. Deus me defenda. Ô, professor, não dá certo não, velho. É muita tortura pro nosso coração. Vamos fazer o seguinte, velho. Já morreu. Vamos pegar a vela, que é melhor. Acender a vela pra ela. Porque eu vou dizer. Voinha sempre dizia que luz acesa, se não tiver defunto, volta pra buscar a gente. Ô, Mário, eu dormi livre. Vamos lá. Vamos pegar a vela. A gente pega a vela e faz uma oração, velho. Entendeu? Ai, meu Deus! É impressão minha ou é ouvir minha voz? Cholinha. Cholinha, minha filha. Tá acordada, minha vizinha linda! Tá acordada comigo? Ai, meu Deus, que maravilha! Que coisa mais bonita! Que coisa mais bonita, solosa! Ah! Minha bela adormecida! Ave, ave, ave Maria! Ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, Maria! Ave, ave, ave Maria! Foi bom! Ave, ave! Ave ! Ave Maria! Ave Maria, Cleiton! Será que ela foi abduzida e virou zumbi? A porca zumbi? Ai, meninos, cadê a xolinha? O organizador já chegou. Cadê a xolinha? Eu não sei. Se tu souber, me diz que eu vou pro outro lado. Cadê a Severina, mano, pra poder abrir a porta? Olha aí, Cleiton! Severina, velho! A porca zumbi pegou ela, ela é a primeira vítima! Ai, meninos! Eu vou abrir a porta, mas eu quero xolinha. Vamos orar, vamos orar. É melhor nós orar. Olá, meu querido. Seja bem-vindo... A nossa humilde residência. Eu me chamo Sãozinha. E esse aqui é a Aramela. É o... O concorrente ao prêmio. Muito prazer, mano. Prazer. Eu sou o Tibério Issa. Estou ansiosíssimo pra conhecer a porquinha. Onde é que ela está? Tá matando todo mundo! Matando? Como assim? Ela está matando todo mundo de rir. Tô! Inclusive, deixa eu apresentar pra você Rony Clayson e Rony Valdo. Eles são os... Pet Sisters da xolinha. Ô, mano! Mano! Cadê a porquinha, hein, mano? Tá morto! Tá! Morto? Morto? Ela está... Ela está agora... Ela está agora... No crossfit! Ah! Crossfit? Ela agora... Carnaval! Arerê! Arerê! Carnaval! Ela está andando orando na igreja! E depois foi no shopping! Ela é muito chique! É muita comodidade! É... Filomena, vá buscar pra gente a porca, por favor! A porca? Busca que porca! A porca está lá dentro! Arruma a porca! Pelo jeito que vocês estão falando, nós temos uma estrela aqui! Essa porquinha merece a capa! Siberina! Ai, meu Deus do céu! Sou gêmea brusinha nova! Ai, amiga! Painho me aperreando, procurando Siberina! Já rodei aqui essa casa todinha, o canto mais limpo do mundo! Ô, Léo, o canto está limpo, mas você está toda suja! Ai, meu Deus! Vamos limpar aqui! Chegou a Jane... Ai, meu Deus! Eu sabia que ela ia voltar, cara! Olha aqui! Quase te matou! Pensei que eu tinha te perdido, cara! A porca está voltando! Ela vai vir! Eu sabia que quando a gente matasse ela, ela ia voltar! Pra matar cada um de vocês! Meu Deus do céu! Eu ouvi bem! A porquinha morreu! Isso é verdade? Não, não! A porquinha morreu! A porquinha morreu! A porquinha morreu! A porquinha morreu? Morreu! 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 E virou zumbi! Está voltando para matar cada um de nós! Meu Deus do céu! Eu não achei a porca! Procurei em todo canto! Nesse menino encontrei! A Xolinha! Calma, Clécia! Calma, Clécia! Calma, Clécia! Calma, Clécia! Calma, Clécia! A Xolinha continua com pisão de vento! Meu Deus do céu! E é! E é um sono que Deus me livre! O que vocês deram pra ela? Vem cá! Vocês não deram floral de sãozinha pra Xolinha não, né? O que é? O floral! O que é? Vale, Abadinho! Nós trocamos remédio! Meu Deus do céu! Fale se a porca tomou o floral e quem foi que tomou o laxante! Dona Xolinha! Dona Xolinha! Eu ia ter que voltar com o cadastro e atrapalhar que o negócio me deixou lá! Se teve algum problema, eu... Esqueci! Faz uma forcinha, mano! Te dou uma luz! Como é o nome que os policiais dão àqueles bandidos quando prendem eles? Aquele nomezinho? Meliante, né? Pronto! Lembrei! Não posso trabalhar mais hoje, então! Mas por que, Severino? O que tem a ver você não trabalhar hoje com meliante? É que eu preciso voltar ao banheiro pra que não meliante! Me diga uma coisa, velho! Pô! Você batendo nesse som! Me diga uma coisa, pai! Eu acho que a quebrada é dentro! Tá brigando com o locutor? É não! É não! Sabe o que é? É porque nós não temos dinheiro pra fazer nada! A gente precisa comprar as cores no Paraguai! Cadê o dinheiro do ônibus? É com isso! Mas batendo no rádio, dando pancada, não vai adiantar! Ele vai te dar dinheiro, né? Porque eu tô apressado! O Braguinha disse que me dava 10 reais se eu consertasse! Cadê que eu consigo consertar? E ele já tá chegando do banco! Me admiro, Braguinha, velho! Até que tá na época do rádio! Sendo que as notícias, sai tudo na internet primeiro! Pra que ouvir rádio? Você sabe que corno gosta de ser o último a saber, né? Então... Olha aí, prestou! Notícias! E atenção para as notícias de última hora! A contrabandista internacional Paola Panagi está foragida e sendo procurada pela polícia! E atenção para as notícias! Puxa, quebrou de novo! Opa! Olha, essa mulher merece ser presa urgentemente! Eu tô arropiado aqui, velho! Ela é contra um bandista! Pessoas que é contra um bandista é preconceito contra a religião! Contra bandista! É gente que ganha dinheiro vendendo produto falso! Que nem a Jephthah? Não, que a Jennifer não ganha dinheiro! Eu ouvi meu nome! O nome dela é Jennifer! Eu encontrei ela no Tinder! Não é minha namorada! Mas poderia ser! Ai, seus dois fora do ar! Já consertaram o rádio? Já consertei, minha filha! Não se preocupe, não! Que agora seu pai, antes de dormir, vai escutar música! Não vai escutar mais a nossa melodia! Ô, Cleis, que melodia, hein? Que ultimamente tu só faz solar! Tu só faz da desafinada! Eu não sei... Mas se você quer que eu afine, eu afino! Não venha, não! Que eu tô tomando a minha água! Pô, beba água! Vou lhe dar até seu tempo! Eita, Cleis! Venha que eu vou lhe ensinar como é que afina o negócio! Taca o pau, Cleis! Uou! Uou! É mijador com mijador! É mijador com mijador! 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 Vai, fende a bode! Vai, fende a bode! Pega essa cabrita! Epa! Você tira sua pila palito do meu radinho, viu? Rapaz! Era aí de vagas! Nós estamos numa reunião normal aqui só pra falar do fornecedor, né, Zefa? Eu vou ali fornecedor se você não largar, Zefa! Ô, Paiinho! Deixa disso! Primeiro que é a Jennifer! E segundo que eles consertaram o radinho aí, tá vendo? Tá pronto? Tá pronto, mas tem que pagar o conserto, né? Ah, é? Receba! Mande! Opa, descontado o que vocês estão me devendo! Não! Obrigado de nada! Tchau! Ai, você é bestado! Só peço em dinheiro! Nojento! Sai! Ei, deixa eu dizer aqui que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês! Nino, eu arrumei uma nova fornecedora top e ela tá vindo aí! Tá vindo aí? Papai! Tá vindo aí de onde ela está vindo? Mas eu vou falar a verdade pra você! Você pode arranjar o fornecedor que vier! Nós não temos dinheiro pra pegar um ônibus pra ir buscar essas coisas no Paraguai pra cá! Nossas mercadorias agora vão vir diretamente de navio dessa chinesa aí! Ah, se o nosso ônibus é a maior dificuldade pra passar na fronteira do Paraguai é avali na muralha da China! É mesmo! Eita, ela! É a mulher! Lá vem a chinesa, Cleiço! Espera aí, né? Pra rodear agora! Não, Cleiço! Vai, se ajeita! Vadinho fica bonito! Só se ajeita mesmo! Lá vem a chinesa! Ai, seja muito bem-vinda! A gente não tá sabendo o nome da senhora! Chin! Chin do quê? Neza! Prazer! Eu achei que era chinês! Dois abestaiado! Qual foi a hora que eu disse que a mulher era da China, hein? Na verdade, eu sou paraguaia e vim aqui pra deixar vocês milionários! Vem a cá! Você é paraguaio e fala português assim melhor do que nós, é? Mas eu tenho que saber falar várias línguas! Eu sou internacional! Ah! Vocês querem business ou não? Nós queremos business! Buzines! Adoro isso! Eu quero! Vamos sentar a cada porcento na sua cadeirinha? Vamos lá! Pra gente poder se acomodar! Vamos! Ai, como é que a senhora pensa de... A senhora fica em pé só um pouquinho que a senhora visita! Faz tempo que eu tô em pé, a senhora chegou agora! Deixa eu desacupar a senhora! O bicho vai sem noção! Desculpa aí, dona! Senta aí! Espera aí! Parece que é doida! Além de fé, sem noção! Maluco! E você vai ficar em pé, meu amor? Sente aqui! Me conte aqui! Me conte! Eu queria só saber! Vem aí, eu vou ficar em pé! Sai daí, Deus! A palavra! Aí, eu perdo! Continuando, me diga, como é que funciona esse sistema da senhora desse negócio pra gente poder entrar dentro também? Olha, em primeiro lugar, eu preciso armazenar a mercadoria e eu preciso de um local, assim, com a estrutura de ponta! Ah, então você achou o lugar, porque o pai dessa daqui só o que tem é ponta, viu? Na cabeça! É engraçado isso, Vinícius! Mas eu amei isso aqui! Tô pensando em pagar uma diária pra dormir! Não! Se não incomodar, né? Você merece ir pra um hotel! Não é melhor um hotel, não! 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 Lá eu sou muito, assim, visada, sabe? Ele pode me achar! Ele quem? Ah, mulher, já sei! Teu ex, né? O meu é do ex cheio que me persegue também! Vai atrás de mim em todo canto! É claro, né, Jemfinha? Que é o ex dela! Polícia que não ia ser! Uma mulher dessa chique! Polícia? Ah, é isso mesmo! O meu ex-namorado, ele me persegue! Mas Itaquera é tranquilo, né? É o quê? Um poço de tranquilidade! Isso aqui não acontece nada! Olha, viatura passando todo o tempo! Viatura? Ah, não vai dar pra mim! Eu tenho sono leve! Não tenho outro lugar! Lá no Jardins! Agora, senhor, esse é muito caro! Não compensa! Dinheiro não é problema, pai! É a solução, não é verdade? Ela tem dinheiro! Partiu Jardins! Partiu Jardins! É o nosso nome que nós vamos fazer agora! Faz teu nome! Vai! Uma chinesa! Vai! Vai, senhora! Vem! Vai! Olha o Patins! Ei! Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro fácil? Todo mundo gosta, né? Mas tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado! Tinha um irmão meu que gostava muito de ganhar dinheiro fácil! Me roubava! Mas ele saiu, não trabalha mais comigo! Ele tem muita sorte! Ele achava dinheiro assim, do nada! Tu acredita que outro dia ele foi saindo... Assim, em as festas, pras baladas... Quando ele chegou naquele banheiro público, que ele foi da Obrá! Número 2! Que ele se abaixou, pá! Deu aquela obrada! Quando ele se levantou, ele viu uma nota de 20 reais! Tu acredita? 20 quanto! Tô olhando pra ele, ele disse... Ô, rapaz! Mas tá cheio de bosta! Mas 20 quanto é 20 quanto! Botou a mão na carteira, tirou 100! Jogou 100 dentro e disse 20! Eu não tinha coragem não, mas 120 eu tenho! Não existe dinheiro fácil! E se a gente tenta ganhar dinheiro fácil, dá nisso! Quer ver? Olha aí, ó! Ai, Aramel! Ui! Ui! Eu sabia! Ai, meu Deus do céu! Ui! Você é louco, mano! Vai que aparece alguém aqui, mano! Relaxa, Aramel! Não tem ninguém aqui, não, amor! Não corre o risco de ninguém encontrar... A perseguida! O que é isso, vóinha? É ter um contrabandista perseguido pela polícia! Tá aqui a cara da bandida, tá vendo? Não parece bandida, mas é bandida! Eu vou mandar um braguinho botar... Avisa em todo condomínio! Mas, vóinha, não precisa não, vóinha! Que a gente não compra produto de contrabandista, não, meu amor! Olha pra Aramel! Ele só compra produtos finos, produtos de classe A! Aramel é muito rico! A 25 de março é da hora, né, mano? Eu sabia que você comprava na 25 de março! Ai, vóinha, não é 25 de março, meu amor! É que o Aramel, todo dia, 25 de março... Sim, o que ele faz? Ele costuma ir pra Paris fazer compras, entendeu? Eita! Inclusive, meu amor, vamos no shopping, que você vai comprar aqueles presentes pra mim, né? Ah, é, é, é! No shopping! Vamos no shopping! Ele vai comprar os presentes! Passar um cartão de crédito! Peraí, você vai no shopping! Vai no shopping, é? É! Eu tenho que divulgar a cara dessa bandida! Onde é que tá a Xolinha pra me ajudar? Xolinha! Xolinha, vem me ajudar, que eu quero mostrar essa bandida! Onde é que anda? Cleixo, eu não aguento mais não, Cleixo! É muita caixa, Cleixo! Meu Deus! Pelo amor de Deus, Cleixo! Pela orça, Cleixo! Quebrou o notebook! Na moral, velho, isso é... Isso é serviço pra corno, vou... Eu vou dizer, velho, a gente trabalha feito jumento velho de... Todo dia essa putaria, mano! Não gosto disso não, cara! Vamos descansar um pouco, Cleixinho! Eu não sou gato, pra dormir em caixa de papelão, você vai ver o que vai acontecer aqui, viu? O negócio tá efê-mea, nós temos que procurar um lugar pra nós armazenar essas coisas aqui, viu? Ai, eu adoro essas coisas! Tem que pegar! Os irmãos! Os irmãos! Os irmãos! Que tralhas são essas assim no meio da minha sala, hein? Falou em tralha? É porque tralha lembra você! Falou em tralha, lembrou de mim? Pois hoje nem veio me pedir favor, não, viu? Não, não escute ele, não! Isso é um doido! Minha irmã, a gente veio aqui, não foi pedir favor, a gente veio aqui pedir um empréstimo! Ai, meu Deus! Como meus irmãos são divertidos! Eu não digo que pobre sabe viver! Por favor, cara, a gente vai te devolver! A gente só tá querendo aumentar nosso negócio, cara! Ai, mano, eu também recebo esse e-mail direto no celular pra aumentar o negócio, mano! Nada a ver uma coisa com a outra! E eu vou te falar, não é de hoje não, tá? É coisa assim, desde adolescente! Uma vez lá no colégio estadual, mano, baixou um vírus... Calma, é que eu tô contando! Baixou um vírus nos computadores lá, tudo estragou tudo, mano! Entendeu? Colégio estadual, como é que um homem rico desse estudou no colégio estadual? Cleisson, Aramel quis dizer que estudou na Escola Estadual de Belas Artes de Roma, um dos muitos diplomas do Aramel! Eu adoro desenhar, mano! Eu quero saber se você, irmãzinha, vai dar um empréstimo pra gente poder arrumar um local maior, pra poder colocar os nossos depósitos e a gente poder faturar. E aí, vai emprestar o dinheiro ou não vai? Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro! Vamos carregar as caixas! Não, vamos! Vamos tirar essa estralha aqui do meio! Vou ajudar meus cunhados! Aramel não precisa, Aramel! Eu vou deixar o dinheiro! Perfeito, eu vou dar um dinheiro! Olha aí! Olha aí, Cleisson! Quem é isso aqui? É a Malévola! Tô na sãozinha, seu Aramel tá cheio de viatura da polícia lá embaixo! Ó, se ser corno fosse crime, eu já estaria preso! Mano do céu, mano do céu! Que bagulho cabuloso é esse, mano? Mas isso aqui é o iCorno, meu amigo! É o chifre que tem MP3, MP4, pega AMFM, ondas curtas e grossas, tem até GPS! Mas já veio com defeito, ó! Precisei adaptar aqui porque o wi-fi tá pifado! Tá vendo? Foi apoiar a pirataria, deu nisso! Não é isso não, dançãzinha, eu que sou azarado pra mulher, rapaz! Pô, não é que a dona chinesa metiu pra mim também? Chinesa? Que chinesa? A madame chinesa aqui tava na lavanderia! Eu acho que ela tá com os ronis, né? Meu Deus! Eu não estou acreditando que aquela chinesa destruidora de lares veio até aqui roubar você, meu amor de mim! Sãozinha do meu coração, calma, meu amor! Eu só tenho olhos pra você! Tá bom, meu amor, mas vamos achar essa usurpadora! Vamos achar e venha coladinho aqui em mim, tá bom? Que eu não quero que essa chinesa encontre você estando longe! Ah, eu não vou pegar essa chinesa agora! Ai, eu estou perdida! Ai, meu Deus! A polícia está lá embaixo! Cercaram um prédio! Como eu vou fugir? Já vai! O povo não toca mais nem no interfone, já vem direto na campainha! E é ligeiro! Taino! 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 Pois não? Então... Quem é o responsável pela operação? Aqui não é o hospital, não moço, não é porra! Não é o responsável pela operação? Olha só, polícia. Eu estou procurando a fujona. Não é fujona! Não é fujona! É chinesa! É chinesa! Eu já tô sabendo quem é, eu tô ligado de você. Eu tô ligado. É o cara. Eu tô ligado, piscirico. Eu tô sabendo quem é você porque ela já contou quem é você. Você é o sócio ex-namorado dela, né? Eu tô sabendo o que você veio fazer aqui, só que eu vim lhe dizer, nós estamos representando ela a partir de agora, viu? Só pra você ficar sabendo. Chupa! Bom, quem é que manda aqui? É a Dona Sãozinho. É nóis! Nóis, a partir de hoje, estamos representando ela. E você tá enrolado na minha mão, viu? Vocês falam isso assim. Não é maior cara de pau. Ô, Cleço, pega leve. O pobre rei do corno tá ferido, tá magoado. Não bate muito no corno, não. Severina, por favor, vai buscar um café pra esse corno rei vagabundo que tá vindo aqui. Ai, chifre, você é um baitola. Vai, minha filha, buscar um negócio. Entender não é nada. Nossa Senhora, o que... Ó, como eu ia dizendo... Diga, Cleço. Só pra repetir, pra você fixar... Repita, Cleço. Nós, a partir de hoje, estamos representando ela. É, e se o que tiver de falar na cara dela, vai ter que falar na nossa cara. Tudo. Tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo. Você pode falar qualquer coisa e você não me bota medo, não, viu? Ah, é? Você não me bota medo. Ah, então tá certo. Então você tá preso. Não, ah, 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 quando eu falei tudinho, não tava incluso 50 tons de cinza, não. Não, você está preso. Eu tô preso, meu irmão. Preso, preso. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Solte-o. 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 Mas é, você também tá preso. O quê? Você também tá preso, rapaz. Você também tá preso. Aí eu perdo. Falei pro senhor que dessa vez o senhor pode confiar que vai dar certo. Vixe, vixe. Olha, me fala aí que o Cleuson não prestava aí, ó. Cleison, que moleste é isso? Eu acho engraçado. Com vadinho, tu usa algema. Com o mico, tu não quer usar, né? Olha. O que conversa é essa? Me diga uma coisa. Que negócio é usar algema com esse nojento? Gema, painho. Gema do ovo, da proteína, do whey, da gente treinar. Vocês estão presos por associação criminosa com Paola Panaghi. Nunca vi. O quê? Chinesa. Vamos fugir, Cleish. Que fujo? Que fujo? Porra, quebra meu braço. Aqui os dois. Não, você não vai me enxergar. Não vai me enxergar nada com ninguém, talvez. Eu sou trabalhador, eu, cara. Eu sou trabalhador, eu, cara. Tá muito nervoso, tá muito nervoso. Meu Deus, mano. O que é isso? O que é que você tá fazendo? 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 Olha, vamos fugir que eu tô com os documentos da moto tudo atrasado. Aramelo, Aramelo, não me faz esse papel, Aramelo. Ela libridiou a gente, ela é uma libridiadora das cabeças dos outros. É verdade, seu policial, essa mulher chegou com uma conversa aí que ia ser fornecedora da gente, mas a gente nem sabia que Paola era chinesa, pensava que ela era do Paraguai mesmo. A Paola, ela é brasileira, ela finge ser paraguaia pra enganar os otários. Eu ouvi o otário, Cleice? Ele tá ofendendo a gente. Ele me chamou de otário. Ele tá acabando com a gente. Você quer prender? Você prende. Agora você quer ofender, amigão, dentro da nossa casa. Me solte pra você ver o que eu sou capaz de fazer. Me solte! Me solte! Ah, é? Ele tá armado? Aqui, ó. Pra que soltar? Eu nunca fui um rapaz tão bem preso na minha vida. Pelo menos nosso quartinho já é pequenininho e nós já estamos acostumados com a cadeia já. E a miserável entamidão é corno falsificado. E onde é que tá fugindo? Fugiu. Olha pra carinha dele, seu delegado. Eles são meninos honestos, não é, Aramelo? Aramelo. E quem Aramelo? Mano do céu, eu estava pensando nisso. Eles são inocentes. Olha só. Vamos parar de papo e ir embora pra Papuda? Seu humilhante. Gente! Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Ó, eu fui levar a solinha pra passear e a rua tá cheia de polícia. Oi, oi, oi. O que é isso? O que foi? É contrabandista. Quem foi? Quem é contrabandista não, vai dentro da cadeia, vó. Porque ninguém, ninguém vai levar meus netos de jeito nenhum. O que é isso, vóinha? A gente vai encontrar essa bandida. A gente vai encontrar. E ela pode estar, vóinha. Anda rindo. Em qualquer lugar, vóinha. Cuidado. Se eu pego essa cabrita, se eu pego essa cabrita. Atchim! Escutaram? Atchim! Das duas, ou a cortina tá gripada, ou tem alguém escondido por aqui, vóinha. Perdeu! Perdeu, Playboy! Perdeu! O que é que tá acontecendo aqui? Tu não percebeu não, Clayson, que eu tô mais fofinho, mais cheirosinho. Eu tô usando ele no banho. Tu tomou banho, cara? Não, Clayson. É a água da caixa, era pra lavar as roupas, cara. Agora não tem água, é só daqui três dias. Como é que eu vou fazer? Tu pelo menos passou as roupas direito? Tudo passadinho, né? Cadê? Deixa eu ver. Ô, Clayson, tá aqui, bem passadinha a roupa, Clayson. Essa camisa eu nunca vi um ferro, meu amigo. Nunca? Como é que uma camisa dessa eu nunca vi um ferro, Clayson? Tu não é cego, Clayson. Nada direito, cara. Vai fazer pra lá? Trabalhar com outra coisa? Deixa eu passar? Eu vou drobar as roupas, então. Eu sei passar direito. Ai, meninos, eu tô adorando que a Lavadinho tá todo vapor. Olha como eles tão felizes trabalhando. Se bem que eu preferia que fosse a lá, a Jennifer, né? Combina muito mais. Trabalhando mais do que protetor solar do Piauí, meu amigo. Ninguém aguenta. E por falar nisso, ó, tem mais trabalho aqui, ó. E esse aí é pra hoje, hein? Como é que nós vamos lavar uma roupa chique dessa logo da Frozen? Mas não sabe lavar isso aqui não, viu? Deve ter cobrado pelo menos um valor que preste, né? Pra lavar um negócio complicado desse aí. Duzentinha aqui, ó. Ah, viu, Maria, duzentos contos. Fez pelo menos um desconto pra senhora? Oh, é claro, né? Que eu não ia cobrar um preço desse assim. Deixei por R$199,90, que eu também não vou estar estorquindo o pessoal desse jeito. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que que é um negócio? Uma mulher totalmente predadora. Que predadora, né? Empreendedora, jumento. Entente o negócio. Oh, eu sou uma bezazoma. Eu sou a alma desse negócio. Agora me diga, de quem é isso aqui? Sãozinha, né? Eu cheguei lá e ela disse que foi convidada pro baile daquela sócia. Que sócia? A Light. Sócia Light? É, a sócia Light. E aí, menina, ela não tava nem com vontade de ir. Mas aí eu insisti, né? Que é pra não perder o negócio. Sãozinha? É, a Sãozinha. Ela perguntou se conhecia uma lavanderia. Eu disse, aqui, se eu não conheço a lavanderia. Aí eu dei um miguezinho, né? Eu peguei e disse qualquer coisa se ela perguntar o Dic e deixei numa lavanderia, aceito no jardim. Ah, pois trouxe pro lugar certo. Certo, certo. Porque estamos sem água. E como é que a gente vai lavar a mão de roupa desse sem água, Clayson? Tu não disse lavar já seco, rapaz? Aqui, ó. Lavo minhas mãos aqui pra vocês. Como é que tu lavou as mãos se não tem água? Eu quis dizer que eu já fiz minha parte. Agora, ó, vocês, ó, se virem. Tu viu o que tu arranjou pra gente aí? O que foi que eu arranjei? Pra quem tu vai inventar um negócio de lavanderia? Eu digo a dinheiro. Tu inventou um negócio de lavanderia e nós ainda temos que dividir meia-meia com ela. Meia-meia nada. É 51%, viu? Que eu sou majoritário. E daí? E agora, Clayson? Relaxa, relaxa. Que a lavandinho ainda vai alavancar. Meu Deus do céu. Calma, nós só precisamos de mais... de mais braços, né? Quem seria que ia ajudar nós aqui, Clayson? Se não tem ninguém que ajude? Só atrapalha... Ah, desgrama. Então é eu! Clayson? Pode ser cliente. Olha, cliente. Olá. Seja bem-vinda, minha querida. Muito prazer. A lavandinho. Você veio buscar sua encomenda? Foi? Eu vim buscar. Foi a minha freguesia. Que história é de lavanderia aqui na rua? Isso mesmo. Lavanderia. Lavadinho. Sujou. Lavadinho. E eu fico como? Faz mais de 20 anos que eu sou lavadeira aqui do bairro. O quê? Pode continuar lavando, minha senhora. Agora pode lavar na nossa empresa, porque nós estamos contratando, hein? Tá, Clayson? Estamos, não estamos? Estamos. Agora ele contratou, né? É. Sei não, sei não. O que eu tô achando tem um caroço nesse angu? Inés, dois. Minha senhora, faça como nós. Venha para o Lavandinho. Lavandinho é o que temos de melhor na lavanderia hoje em dia. Lavandinho. Melhor de São Paulo. Minha querida, bote na cabeça. É melhor duas cabeças limpas pensando do que uma cabeça real suja pôde sem pensar porra nenhuma. É verdade. É melhor pingar de que fartar. É justo. E eu cobro 10 reais a pé se for de algodão ou de maio. Se for de brim ou de cambraia de lim. É que isso, para mordar goma. Anote aí que eu vou repetir. Como é que é? Eu cobro 10 reais a pé se for de algodão ou de maio. Se for de brim ou de cambraia de lim. E aqui, para mordar goma. Pera aí, porra. Pera aí. Ai, doidao diabo. Pera aí. E senhora, e se for isso aqui? Olha, a senhora consegue dar um jeito? Isso aqui. Pronto. É porque a Elza levou a Ana e... Deu uma gorfada aí que eu tô vendo. Parece que a Elza deu uma gorfadinha. Ana gorfona, Elza. Isso aí tá precisando de uma labuta, mas eu consigo tirar a mancha. Eu faço a mancha let go. Contratada, hein? Opa. Contratada. E onde é que eu lavo a roupa? Esse aí é o nosso maior problema no momento da lavanderia, né? Não tem água. Mas sem água não tem como fazer mais serviço. E agora, Cleitinho? Tive uma ideia? Uma ideia? Uma ideia? Quando ele tem ideia... Nós poderíamos ir na casa de alguém que tem água, que tem máquina de lavar, que tem amaciante, que tem tudo que a gente precisa. Partiu o jardim? Partiu o jardim, ué! Mas antes de partir, temos que fazer o eslogan A propaganda é a alma do negócio. Ah, é? Precisamos cantar um repente. E esse repente, negão, é o que vai estourar nas propagandas. Cante com a gente, porque tem que ter o eslogan. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Tira a capinga de bode, vem lavar na lavadinha. Mas ela é bem cheirosinha, ela deixa bem limpinha. Tira a capinga de bode, vem lavar na lavadinha. Ela tira o seu gude, não importa a correria, não importa a sua mancha. Lavadinha é só magia, não precisa esfergar. Lavadinha é alegria. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Lavadinha é coisa fina, com apenas uma lavada. Deixa a roupa cheirosinha, limpa fofa e arrumada. E não deixa ninguém saber da sua freada. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Lavadinha, lavadinha. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Lavadinha, lavadinha. Olha! Cortem os jardins! Vem lavadinha! Vem, tá virrando! Pode entrar. Vem, vem, vem. Tem ninguém, não. Pode vir, pode vir. Ples, não é perigoso não, Ples? Não. Nunca vi um trem tão bonito, senhor. Ah, minha filha, aqui é diferente. Tem de tudo. Vamos falar baixo. Olha as máquinas. É moleza, fi, olha. Lavar a roupa numa maquininha dessa aqui é moleza. É que nem morder água. Ai, 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 ai. Mas eu só lavo na mão. Aqui é lavadeira raiz. Como é, minha senhora? A senhora vai dispensar tecnologia. É o mesmo aparelho que levou aquela cachorra pro espaço. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o supra sumo da tecnologia, minha senhora. Ai, é mesmo? É. Mas eu achei que era pra lavar a roupa. Espreme o suco, é? Deixa ela lavar na mão mesmo, né? Ela vai estragar tudo. Vamos, vamos, vamos. Minha filha, nas mães. É. Então acho que agora já posso começar a lavar, ô. No rego? Nossa senhora, me respeite. Boinha! Ah, meu filho, sabe o que é? É que o doutor Rego do Kit 4 tá procurando uma lavanderia. E Zefa falou que você estava botando uma. E quem é essa aí? Ela é a nossa... É, é a garota propaganda. O quê? É, porque, voinha, nós estamos tentando gravar um comercial. Só que como o lugar que a gente lavar as roupas era muito feinha, a gente resolveu usar isso aqui. Sim, tá bom. Ah, então agora eu vou passar no seu rego? É o quê, voinha? Não. O doutor Rego. Ah, sim. O doutor rego. Sim. Mas eu... Eu volto aqui pra saber quem é essa senhorinha daí, viu? Sim. Nós estávamos onde? Nós paramos no rego. Não sei. Engraçado, eu vi a voz de uma mulher. Que mulher aqui? É o Clayson imitando o Pablo Vittar. É, eu gosto. Adoro eu, né? Eu quero que... Eu quero! Ah! Clayson, vocês têm muito talento, menino. Vocês podiam fazer uma dupla de humor. Vocês iam ganhar dinheiro. Não dá, não. A pessoa não gosta. Ai, mas eu tenho que apressorar a Mel. Sim. E também pedir a Jennifer pra ligar pra lavanderia pra saber se minha fantasia tá pronta. Sabe por quê? Ai, hoje eu e a Aramel vamos ter que ir pra uma festa fantasia hoje à noite. É chato, né? Festa chato. Festa chato. Festa, né? Tá bom. Tá se mijando, é? Não tá que cagar, faz tempo. Então, menino, vamos resolver isso, menino. Vamos lá, vamos lá. A gente ajuda a procurar o Aramel enquanto alguém, se precisar, lavar roupa. Vai lavando, hein? Eu... Já comprei o alface. Agora tenho que voltar por causa das coisas. Eita, vou logo lavar essas roupas. Senão a açãozinha me troca por outra pessoa mesmo. Vale a mim, Nossa Senhora. Eu botei as roupas pra secar e não liguei a máquina. Tô dizendo que eu tô com a minha cabeça doidinha, né? Olha eu de novo, hein? Alguém já foi em festa fantasia aqui com vocês? Já, né? É muito bom festa fantasia. Eu só não gosto porque é muito cara essa fantasia, cara. Eu sou muito simples. Quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo. Normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim e fico assim, dizendo que é a Mona Lisa. Pra mim já foi. Eu já fui numa festa fantasia que o pessoal era tão feio, mas tão feio que o nome da festa era Hallowinderson. Eu já acredito. Mas o que saiu caro mesmo foi essa fantasia de hoje aqui. Quer ver? Se liga. Preste atenção. Olha aí. Ei, Jennifer. Tu é uma danada mesmo, menina. Consegui uma lavanderia assim de última hora pra tirar aquela mancha horrorosa da minha fantasia. Amiga, mas qual é a mesma lavanderia que tu levou? Azul, amiga. Azul é tua cor. Se eu pintar tua unha aqui dessa cor, tu vai ver. Tu vai estourar, amiga. No Instagram tá bombando essa cor. Pode botar aí. Ai, amiga. Ai, ai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, 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 uh. Gostei não. Gostei não, amiga. Muito azul. Não, não, não. Quero uma coisa com mais brilho, com mais glow, mais luminoso assim, sabe? Eu já sei o que tu quer, amiga. Tu quer uma coisa assim, mais chaniron, né? Uma coisa assim, mais pá, pá, pá. Claro. Dos Epsons. Aqui na notícia. Cheguei. E eu demorei. Porque eu estava atrás do lançamento. O lançamento de todos os tempos que a nossa garota propaganda viu ser aquela parte. Ah, docinho de lei. Ah, docinho de lei. Essa aqui mesmo. É o esmalte cor de magalume. Sensacional. Ai, amiga. Era essa cor que eu estava querendo. Uma coisa de Splish Sparse. Eu sou demais, mas vai ser Deptocreto. Amiga, sua maquininha não tá ligando, não. Não tá funcionando, não. Oxe, amiga. Primeiro eu vejo que acontece isso. Ah, meu Deus, será que deu defeito, hein? Não, não, não. Ela tá dormindo, olha só. Sacota que ela acorda, ó. Ah, meu Deus do céu. Vai relinchar também, hein, cavalo? Tu não sabe por que comigo é assim? Perguntou besteira, leva rasteira. Ô, amiga, deixa eu dizer, não tem problema não. Você me paga no dinheiro, eu lhe dou aquele bom desconto que você gosta. Quando você acertar a maquininha, a gente se acerta, amiga. Inclusive, meu amor, eu acho que eu até vou deixar por aqui porque eu preciso terminar a minha roupa, sabe? Me arrumar e tudo mais. Jennifer! Quando a fantasia chegar e a lavanderia vem deixar aqui, aí tu me chama, tá bom? Vai. Eita, Zéfa. Eu sou foda. Tá funcionando agora, olha só. Aí agora tu vai e engole ela. Ixi, Maria. Lamentável sua postura, viu? Ignorante de verdade, homem. Tá doido. Você não sabe como é comigo? Não, perguntou besteira, levou a rasteira. Ai, vamos embora. Deixa eu ligar pra aqueles outros doidos. Ai, meu Deus. Ei, cadê vocês, hein? Já tá na mão, rapaz, o negócio. Gente. Aonde? Diga. Essa unzinha tá doida atrás dessa roupa. Tamo aqui já, rapaz. Tô te dizendo. O que que ela tá dizendo? Ela tá dizendo o quê? Ih, ligou na minha cara, mano. Mentira. Jennifer! Tá aí ela. Passa a minha cabeça. Ei, sujeita tá doida atrás dessa roupa. Deu certo, né? Tá tudo bem, né? Tu não sabe o que que aconteceu. Ok. Diga aí que a mulher pegou o negócio, botou dentro da máquina, botou pra secar. A secadora? Olha o tamanzinho que ficou. Eu não disse que essa lavadeira parece a filó. Coitado. Ela ia atrapalhar tudo. Lavadeira? Atrapalhar tudo. Oi! E eu não tenho nada com isso, não? Vai lá. Vocês não contrataram uma lavadeira sem me consultar, não, né? Eu sou as duas amigas. E aí, hermanos? Tudo firmeza? Mano, sãozinha não tá muito animada pra essa festa, não. Agora eu, mano, tô muito empolgado, mano. É que é? É a culpa dessa aqui? Eu não tenho culpa de nada, não. Não fiz nada demais, não. Eu só tirei as roupas da máquina de lavar, porque tem a máquina de secar e tinha que voltar pra casa das contas, pra trabalhar com o negócio, não deixou ela ter algum problema. Sempre fez isso. É. Só que agora a roupa ficou desse jeito aqui, ó. Oi, Ana Melo. Ai, meu padecista, meu batista. Tá vendo? Agora que a açãozinha me bota pra fora mesmo, me bota pro meu lugar. Mas, mano, do céu, a açãozinha vai ficar EP da vida, mano. E ela sabendo que foi nós que fizemos isso, tá? Não vamos ver a cor do dinheiro. Ô, meu, tem? Oi, eu quero minha parte, não esquece. Ei, tua parte. Que negócio de parte. Porque senão eu vou dar calíngua nos dentes, mano. O que que tá acontecendo aqui? Nada, nada. Tá vendo alguma coisa acontecer aqui? Tanta gente assim. O que é? Sua fantasia tá com seu namorado, mano? Deu uma treta muito louca. Que treta, Ramel? Jennifer? Ô, Jennifer, você levou a roupa pra lavanderia, né? É? Lavou, tá nova. Ficou mesmo que outra. Ah, então, vamos passar essa fantasia pra mim, Ramel. Vamos. Deixaram a porteira aberta e o touro entrou. Salvo pelo corno! O que é, rapaz? O que que tá acontecendo aqui? Cadê minha fantasia? Ô, 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 ô? Ô, gente! Ai, meu Deus! Minha nossa, tia! Ai, que coisa mais bela! É pra escolinha, é? É pra escolinha? Não, não, minha vó! Minha roupa tão linda, meu Deus! Eu ia ser a Frozen mais linda da festa da fantasia, vóinha! Posso saber quem foi o responsável? Foi ele quem foi o responsável? Foi ele quem foi o responsável. Foi ele quem foi o responsável. Foi ele quem foi o responsável. Só assim. Gente, a culpa de tudo. Foi minha. Desculpa! Desculpa! Você esqueceu mais uma vez, minha querida. Eu falei pra você. Severina, você não precisa lavar a roupa porque a Jennifer vai levar para a lavanderia. Não foi, dona Jennifer? Então, eu não levei, não? Estão satisfeitos, irmãos? Agora a fantasia da açãozinha tá parecendo o quê? Uma roupinha de sex shop! Sex shop? Ai, Aramel! Você acabou de me dar uma ideia ótima agora, Aramel! Vamos lá pro quartinho, vem! Ai! Você desistiu da festa, açãozinha? Não, meu amor. A gente vai fazer um skate, a fantasia, né? Vamos pro quartinho. Ei, minha filha! Ei, cadê o dinheiro? Encolheu, Rony Clayson. Encolheu. Ai, meu Deus do céu! Mas eu não acredito, não! Vou entupir esse vaso aqui de novo, não, né, menino? Ave Maria, a casa tá purinha bosta! Eita, Cris! Que é isso aí, velho? É o quê, velho? Foi tu? Que perfume é esse, hein, Diego? Que perfume fedorento é esse aí? Que cheiro é esse, nega? Esse perfume aqui, pra você que não sabe, é exportado diretamente da França, meu amor. Viu? Cuxmel. Eu tô sentindo só o cocô, porque o Chanel ficou lá na saída. Que diabo pode, velho? Isso aqui é a fragrância das flores dos bosques de Amsterdã. Rapaz, eu tô achando que cagaram no bosque. E por falar em cagaram, enquanto vocês estavam aí na rua pagando de estourado, que vocês são os estourados, vocês são os bichão na rua. Eu tava aqui desentupindo bosta de vocês. Pagando o quê, gente? Pagando o quê? Se nós não tem dinheiro pra nada, como é que nós estamos pagando? Até a roupa que nós veste. Isso aqui, ó. Isso aqui ninguém pagou, não. Isso aqui é fruto da deficiência de voinha. Deficiência. Beneficiência. Beneficiência. Voinha que deu pra nós. Isso aqui é da Sãozinha. Ela deu isso aí de Sãozinha pra ele, o casaco, e deu esse terninho de Mário Alberto pra mim. Agora eu vou andar com ele. Ela deu pra nós. E aí? Eu já pensei que vocês tinham pego no saco de painho. Como é, nega? Me respeite. Feche sua cara. Onde é que eu vou dando pego em saco de ninguém? Quer dizer que teu pai agora tá dando casaco pra gente pegar nos ovos dele, hein? Meu Deus do céu. Eu tô falando do saco de roupa que o painho ganhou. Rapaz, tá aí que eu não sabia que o Braguinha tinha virado blogueirinha, hein? Aqui estão os recebidos, hein, Vadinho? Olha, velho. Pois é. E já já os recebidos de painho vão tá pura bosta com essa caatinga aí que tá saindo aí. Por que que você não mandou ninguém desentupir? E eu tô mandando agora. Vai desentupir? Por que que você não vai desentupir? Se é um cano, você sabe que você é a pequena suficiente que dá pra entrar num cano e desentupir? Chega lá, ó, empurra a merda, vai empurrando e vai saindo. Querido, eu sou pequena do suficiente, mas nessa sociedade eu sou a major. Que major? Majoritária. Na moral, Cleiço, eu estou de saco cheio de sono. Pra gente suar a camisa aqui nessa casa. Camisa? Sim. Eu tive uma ideia. Uma ideia? Tive uma ideia. Eu ouvi ideia. Uma ideia, sabe de quê? De quê? Essas roupas ninguém tá utilizando. Se estão aqui, porque ninguém está pegando elas. Isso aí. O que que a gente pode fazer? O que, Cleiço? Pegar o saco de Braguinha e vender no brechó. A gente faz um brechó, pega o dinheirinho todo pra gente. Não vão que painho não gosta nem que mexa nas coisas dele, viu? É, tirando a mulher dele, né? Porque corna adora se exibir. Meu Deus do céu, meu amor. Você tem que entender que o seu pai nem gode essas roupas, vida. Olha, eu vou pegar isso aqui, ó. Pra gente poder... Por favor, entenda o que eu estou lhe dizendo? Seu pai, a cabeça nem passa, né? Vai folosar tudo aqui, os negócios. E também a gente pode dividir o dinheiro. Justo. Ah... Dividindo o dinheiro, a gente chega aqui em conclusão. Painho nem precisa de tanta roupa, né? Pra que isso tá de roupa? Pra que isso? Vamos montar um brechó. Mas aí a gente tem outro problema. O quê? Como é que a gente vai montar um brechó se a gente não tem nem as araras? Arara? É um brechó ou é um zoológico? O que tem de feio, tem de burro, viu? Agora tu não disse arara? É a arara de pendurar as roupas. Aí é cabilde. E outra coisa, a gente tem que dar um jeito nesse cabaré aqui. Porque como é que a gente vai montar um brechó num lugar desse assim? Senão não vai ser nem um brechó. Vai ser um brechorome. Nós vamos chegar aonde? Aonde? Numa cobertura. De chocolate. Não. Numa cobertura lá nos jardins. Hum? Com os cabides de Sãozinha. Lá nos jardins. Pra vender igual Grafino, bebê. Iglesias, agora, rapidamente, de repentemente. Me deu a vontade de fazer pra um repente. Então puxa, meu amigo. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nós. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nós. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E veja só que esquisito essas roupas de madame. Tem uma cheia de espinho, outras que parecem arame. Tem uma cheia de pelo parecendo lobisome. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nós. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. Mas pior que roupa velha, que se compra em granfina. E ser sócio de um porno, que cheira naftalina. Mas também com a cabeça, só o chifre que combina. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nós. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. Faz teu nome, negão. Bora, papai. Bora, partiu os jardins. Vamos fazer esse brechó. É no brechó. Ai! Ai! Que gostosa! Ei! Ei! Quem é que nunca foi num brechó? Oxe, gente, claro! Quem foi? Quem foi? Cara, você aí em casa já foi? Todo mundo já foi. Por que que pobre gosta de brechó? Porque lá sempre tem roupa barata, né? E tem brechó que tem roupa e tem barata também. Vou dizer uma cor pra vocês. Eu morri de medo de ir num brechó comprar aquelas roupas de quem já morreu, porque tem muita roupa de quem já morreu. Eu morri de medo, porque diz que as pessoas voltam pra buscar as corras, né? Eu fico com medo disso. Vovô não comprou. Vovô comprou uma calça. Com cinco dias ele descobriu que a calça era de Trinquedo Neves. Um homem dormindo com o Neves trancado, morrendo de medo do Trinquedo vir, puxar as pernas dele e arrancar. Porque tem disso. Porque pobre, na verdade... Pobre não troca de roupa. A roupa é que troca de pobre. Outra coisa que eu sempre ficava meio receoso de ir num brechó era comprar a cueca. Onde é que tu vai comprar a cueca, brechó? Eu uso terno de segunda mão. Agora, cueca de segunda bunda, eu uso... Olha o nosso brechó aí, ó. Oi! Não! Tá... no quartinho? Tá bom! Eu vou ver agora, vou ver agora! Senhora Mel, eu já procurei tudo quanto foi de canto, eu não encontro esse passaporte, não. Será que eu posso invadir o cafofo dos hermanos pra dar uma vista? Mas como é que o passaporte da dona Sãozinha ia parar aí? É que mais cedo eu e a Sãozinha... A gente foi ali pra... Pra... Pra a Sãozinha tomar um ar, né? Ah, sei. Eu tô achando que ela veio e foi perder o fôlego. Deixar a porteira aberta... O touro entrou! Aê, Braguinha, hein, mano? Só nos pano cabuloso, hein? Meu arranha-céu... Tu tá lindo... Bonito e xaiado, hein? Todo engravatado... Só que é o laço do boi. Ah... É um morador aí do crédito que me deu umas roupas usadas. Tá bonito? Mas olha, ficou a coisa mais horrível de linda, viu? De seda chinesa! Ah, não! Aí não, chinesa não, né, mano? Que aí eu já lembro da treta da Sãozinha com o Mário Alberto. Você tá aperreada, senhora Mel? A Sãozinha precisa do passaporte dela pra ela voar. Voar? Mas ela ganhou um pá de chifre, um pá de asa não, velho. Será que ela não deixou cair? Não foi lá na portaria não, hein, Braquinha? Olha, se não aparecer esse passaporte, quem vai ganhar uma passagem pra fila do desemprego sou eu, Braquinha. Fala-me, desse não pode acontecer, não. Vou procurar lá embaixo. Vá, meu filho. Vá, vá. Olha, senhora Mel. A dona Sãozinha tá ficando igual a mim. Eu comecei com esse negócio de esquecer as coisas, quando eu tive que voltar por causa das coisas... Esqueci! Nós já separamos as melhores pra você, meu amigo. Calma, mano. Tem tudo. Escolha. Tem cueca aí, mano? Aqui tem, é tudo, porra. Pega isso aí, mano. Você é louco, mano. Isso não é cueca. É cueca boxe. Tô à frente do meu tempo, broga. Eu não vou comprar nada enquanto não achar o passaporte da Sãozinha. Compre isso aqui pra nós e eu compro outra passagem pra essa mulher. Que besteira. Hermanos. Hermanos. Eu vou mandar a real pra vocês, tá? Diga. Eu não tenho dinheiro. Essa roupa aqui quem me deu inteira foi a Sãozinha. Ah, ele só veste o que a mulher manda. Ah, aquele bichinho apedientezinho. Barriga branca. Se a gente achar esse passaporte, a gente varrer esse condomínio todinho atrás, o passaporte que tá querendo desde a hora que começou esse episódio, que tá atrás, a gente consegue achar ele. Mas tu vai ter que comprar o brechó todinho. Quanto será que dá isso tudo aí, hein? Paratinho. Quanto é? 999,98 centavos. Por que tu não arredondou pra mil? Eu vou explorar o rapaz, o rapaz da nossa família. Vamos devagarzinho, vamos pegar leve com o rapaz. Vamos fazer o seguinte, bora procurar o passaporte. Bora procurar o passaporte. Bora, a gente vai achar. Se a gente achar, você compra. Tá bom. 999,98. Pai da Rio já tinha visto lá em cima. Alô. Não, não. Não, eu vou achar. Sãozinha, será que você teria aí 999 reais e 98 centavos pra me emprestar? Pode entrar! Arrudeia! Dora Santinha, a senhora viu os meninos? Oxente, deixa que nasceram! É, meu irmão, não tem importância, agora tá tudo funcionando. O menino? Não, os elevadores! Ó, faz desde pequena que eu sei, minha filha. Catuaba levanta até defunto! Pode matar, ó! É a melhor coisa do mundo, é catuaba! Ele vai pagar! 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 Ei, vocês dois! Ei! Ei, duas coisas feitas! Vem cá! É o quê, velho? Deixa eu dizer! É o quê? Diz aí! Eu arrumei a primeira cliente pra gente! Arrumei? É! A mulher lá do 404, ela tava pronta pra viajar, rebatei ela do carro e disse, Vamos ali comprar umas coisinhas pra gente! Ela vai comprar o nosso disco! Vamos arrumar as roupas! Ela tá subindo aí! Ela tá subindo aí! Que coincidência! Trocou a campanha, ela já chegou? Caralho! Ei, ei, ei! Ei! Se arruma, se arruma, se arruma! Vai, arruma, arruma, arruma! Se arruma? Vai, vai, vai! Arruma! Fica bonito, bonito! Bonito! Só se arruma mesmo! Oi! Olha aí! Porra! Aí está ela, hein! Oi! Arrê! Olha! Olha a mangueira aí, gente! Licença, gente! Ele é paciente! Bem-vindos! Eu sou daqui a socorro do 404, nossa primeira cliente! Seja bem-vinda! Mas essas são as roupas das celebridades? Ce... Cebelidade? Cebelidade! Quem é? Celebridade! Só temos dela! Ah, sim! É! Venha dar uma ajuda, dona Help! É nóis aqui, hein! Mas você prefere o quê? Nacional ou Internacional? Internacional! Temos aqui, temos! Posso dar uma olhadinha? Pode! Promoção pra senhora! É promoção! É Black Friday! Uau, 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 uau! O gerente endoidou! É promoção! Meu Deus! O preço caiu! Não subiu! Caiu! Metade da metade da metade do preço! Um sapato em que você vai colocar no pé do marido, e ele vai curtir um sapato que foi do artista internacional! O rei do pop. Lembra do Marco? Marco? Marco Gesso! Ele usou este sapato. Lembro-me muito que quando o Marco Gesso usou isso, foi o dia em que ele inventou aquele passinho do Curupira pra trás. Curupira é um animal mau. E ele fez o passinho do mau. Mau? Mauauken! Faça o Mauauken. Para demonstração, isso aqui é perfeito, porque ele já vem com a tecnologia dentro, que é você botando e vira o Michael Jackson. Você bota, faz... Au! Entendeu? Tem um prego que espia um prego, ó. Ó o prego, ó. O prego? Eita! Tem sempre isso, ó. Tecnologia! Você botou, ele caminhou, ele já faz... Mauauken! 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 É pegar e largar! O gerente enlouqueceu! É Black Friday! Muito estranho, né? Porque eu podia jurar pra vocês que eu já... já vi esse sapato. É, no cinema, né? Só pode ser que Michael Jackson era muito humilde, ele usava as coisas das pessoas também, né? Tá, 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 tudo bem. Me mostra mais coisas. Nacional. Coisa nacional. Só se for agora. Pô! Aqui, ó. Você tá no lugar certo. Camisa diretamente de Pabllo Vittar. É da Pabllo! Foi da Pabllo! Isso aqui era pronto pra... ela mexer, já ter aquele movimento que... Uh! 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 É um monte de show! Aí, ó. Viu? Da Pabllo Vittar! É pegar ou largar! E aí vai ser débito ou crédito? É, peraí, não. É, gente... Essa camisa... Ah! Esse cheiro... Cê? Essas roupas são do meu marido! Rapaz, será que a mulher com o seu marido pela catinha? Foi! Ela cheirou! Deixava a porteira aberta, o touro entrou. De novo. Vem cá, vocês estão vendendo as roupas que meu marido deu pro seu Braga pra fazer caridade? É isso mesmo? Não, não. Ele tá sabendo disso, não. Ah! E vocês, seus nojentos, vocês surrupiaram minha roupa por quê? O quê, o quê? Roupa! Suas roupas, não, né? Ô, seu Braga, meu marido deu pro senhor, pro senhor doar pros pobres. E ele doou! Na verdade, eu levei essas roupas pra Itaquera porque lá tem gente muito mais necessitada. Eu ia distribuir lá. Ô, painho, eu posso explicar. É porque, como eu vi as roupas lá, né, eu pensei que ia ser doada pro senhor. Mas foi um engano só. Vamos vender... Vendeu? Pegar o dinheiro e dar pra caridade. Isso. Mas vamos dar pra caridade? Quer ir preso? Assim, tudo bem, né? Dá no mesmo? Sim. Então, tudo resolvido. Só acho que não faz muito sentido eu comprar as roupas do meu marido, né, gente? Eu concordo. Vocês não têm algo assim mais feminino? Black Friday número 2! O Jarentinho Doido! Ai, o Jarentinho Doido! Olha só o que nós temos pra você, querida! Olha que coisa linda! Este... Como é o nome disso? Isso aí é um negócio de outra! Sobretudo! Sobretudo! Sobretudo pra você, que merece tudo! Me dê um aperto de mão! Cabe no seu braço perfeitamente! Quanto foi feito pra você! Olha só que lindo! Pois eu vou levar! Olha aí! Ai, eu ganho! Convertemos! Eu acho que 100 paga! Tá aqui, ó! Ela usou, ela usou! Ah, mas vale! Muito melhor! Jennifer, obrigada, meu anjo! Olha, essa sua atitude é admirável! Uma generosidade dessa é só mesmo de quem tem... O rabo preso! Não! Nada não, amiga! Bombagem! É a Xolinha! A Xolinha quase fica com o rabo preso no elevador, Sãozinha! Que Sãozinha, dona Santinha? Sou eu! Eu sou a socorro do 404! Mas desculpa mesmo, viu? É que a Sãozinha tinha um casaco igualzinho a esse! Ah, é? É! Aí eu pensei de relance que fosse ela! Sem problema! Bom, gente, obrigada! Obrigada, pessoal! Eu realmente preciso ir! Meu carro tá lá embaixo! Eu vou passar uma temporada linda em Ohio! Ohio? Faz cuidado com os trovões! Boa! Vou tomar cuidado! Olha! Sobraguinhas! Bom te beijo! Tchau! Tchau! Que furtão se é esse aqui nessa sala? Tá parecendo a Feira da Parangaba! Não, não, não! Nós ganhamos cem real, negona! Cem real no nosso brechó! Cem! E vai ficar sem os cem, porque eu vou abater da dívida que vocês estão me defendendo! É o quê, Nani? E o senhor vá me desculpando que eu vou usar para consertar a privada! Afinal, nossa casa é nosso negócio, né, Painho? Ah, Riega! Todo castigo pra cor, né, Pai? Vem, Aramel! Você fica melhor mexendo minha massinha, sendo meu peperolho! Eu gosto é dessa bordinha de catupiry aqui, ó! Essa bordinha é boa! Eu não gosto! É o quê, velho? Que semvergonhesa é essa, negão? Que casa? Olha aí o casalzinho rico, fino e esfomeado, né? E a portaria lá, sem ninguém! Se não tivesse demitido o Braguinha, tinha gente! Ah, meu amor, mas por causa das saídinhas do Braguinha, o apartamento 101 foi arrombado! Por isso que eu deixei lá o zelador, até eu achar um novo porteiro! Aí, já trabalhei na portaria, hein? Ando onde? A menina... Portaria Administrativa de Órgãos Públicos! Eu pensei que ele era porteiro mesmo! Meus cunhados, sabe o que a gente vai fazer agora? Eu quero! Mudar o miolo! Corri! 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 A beixa, minha vó! Corri! Meu Deus! Eu tava muito feliz, né? Eita, vó! Oh, meu Deus! Sabe o que é, minha filha? O que é, mãe? É o seguinte, o miolo, a fechadura das portas do fundo, quebrou! Com esse negócio de ladrão, meu filho! Todo cuidado é pouco! Vó, mas como é que eu vou consertar se ele não sabe que eu agora sou pobre? Pega aí! Teu namorado de rico pra pagar! É isso aí, velho! Pô, minha gente, eu tô indo, sabe por quê? Eu marquei uma reunião com os moradores daqui, pra falar da segurança! Tá todo mundo com medo que roube o marido! Oi! Eita! Ata mundo vai sem ponteira! Oi, mãe! Tá com o dedo, eu faço feliz, mãe! Coitada, devagar! Olha, olha, me deu fome, eu quero é comer! Eu também! Irmãzinha, essas maçãs, dá pra gente se alimentar? Fica à vontade, pode comer tudo! Aproveita, que ela tá oferecendo, bora brindar! É bom, hein? Vamos lá! É de plástico! É de plástico, Cleiton! É de plástico, Cleiton! Sem empregada ela, né? Sem empregada! Com a gente, né? Ah, nós não temos esse problema, né? Não, tem nada! O papo dá um gato! Pregada que não falta pra gente! Sibirina! Pois não, senhor Ronivaldo! Isso, senhor Ronivaldo, minha empregada! Tem café, às vezes? Sim, senhor! Por favor, coloque um café, às vezes, aqui pra mim, com adoçante! Vocês podem me explicar o que é que está acontecendo? Ah! Está acontecendo o que você está vendo, né, irmãzinha? Sim! Nós agora trocamos o nosso mindset! Pessoas que não tinham jobs, hoje tem jobs! Eu tenho até massagista! Braguinha! Por favor, Braga! Vai, Braga! Por favor! É bom, viu? Tem que tirar o cabelo primeiro, que senão arranca da cabeça! Tá bom! Tá bom! Faz parte da massagem! Eles voltaram a trabalhar aqui então, é isso? Não, não, querido! Não, não, não! Aqui não! Eles vieram trabalhar pra nós! Só pra nós dois! Em particular, são os nossos personal... Domestics! Me fala, como é que vocês têm dinheiro pra pagar eles? Aí você está querendo entrar demais! Fique na sua, que não fica na nossa! Mas se a senhora quiser que eu volte a trabalhar aqui, eu trago meu Braguinha também, né? Meu café, senhor, tá tomando! Esqueci! Café meu! Ei, rapaz! Eu estou meditando... Meditando o quê? Meditando... Meditando... No plano que você fez... E a Áurea me disse aqui... O quê? Que vai dar certo, velho! Eu sei que vai dar certo, irmãozinho! Agora eu queria te chamar pra gente comer alguma coisinha antes... É melhor... Ele já está chegando! O bandido... O bandido tem que chegar e a gente tem que estar alimentado! Porque a barriga seca não segura saco de pé! Então bora comer! Bora! Não tem nada pra gente se alimentar! Mão na cabeça, que isso é um assalto! Sensacional, negão! Cara, esse cara é um ator de primeira, velho! Cala a boca, vagabundo! É assalto! É assim que se fala, velho! Em todo filme, o cara fala a si mesmo, um ator! Irado! Velho, você é profissional! Até a barriga sumir! O que tem de barriga? A arma! Caralho! José, você é o melhor! José, você é barril! Jogou duro, negão! Ei, parece muito de verdade! Profissional, velho! Como se fosse o suave, né? Olha a barra! Olha a barra! Olha a barra! Tô brincando, tô brincando! Profissional, velho! Vai! Mas eu não tô brincando não, irmão! É um assalto mesmo! Vamo, 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 Santana! Ele tá no personagem, bora! Personagem no arro! Socorro! Santana! Mano, o que que tá naoado, mano? O que que tá naoado? Não, não, não! Não me mata não, mano! Não me mata não! Não me mata não, mano! Eu sou da internet! Eu sou o cara da internet, mano! Cala a boca, coruja! Vai falando aonde é que tá o cofre, mulher! Cofre, cofre! Ele tem cofre? Não, mamãe! Ele tossiu, ele fez... Cofre! Cofre! Não foi, bandido? Chegou o boi-valente! Praguinha! E não vou admitir não a alma cebosa assaltando na minha frente. Só que eu assalto, eu tô armado e eu tô ficando nervoso. Você dá um passo pra trás, senão eu vou atirar. Pra atirar? Atira, covarde! Eu vou atirar e eu vou meter um balaço, você sabe aonde? Tem um buraco de trás! O quê? É que minha bosta tá com um buracão. Bem de lado, assim, atrás. Ah, sim, mano. Imagina se um bandido descobre isso! Eu não... Ai, meu Deus! Um bandido! É um assalto, minha senhora. O negócio é o seguinte... Não, não! Não vou! É um assalto, é? É um assalto, é um assalto. Presta atenção no que eu vou fazer com vocês. Olha aí! Vai! Boa! 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 Acho que o emprego vai dar certo! Mãos pra cima! Isso é um assalto! Ô, Cleiço! Dois assaltos do inventor? Que garota é essa? Quem é esse cara aí, bicho? Ah, é um bandido de verdade! Segura o vagab... Ô, mano! Eu tô vendo ali meu relógio ali, Mauro! Olha aí o vagabundo... Pilantra! Quem é esse, ladrão? Chico! Chico! Zelador! 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 Eu só queria pegar as coisas pequenas que vocês não dessem falta, mas... Na hora que eu fiquei sabendo do cofre, eu fiquei tentado demais! Cofre? Que cofre? Tem cofre? Tem cofre? Tem cofre? Não, não! Tô na salzinha! Ele deve estar falando do único cofre que tem aqui nessa casa! Que é o meu cofrinho de economias! Olha o meu!